Andar andei Ah, como eu andei e aprendi a nova lei Alegria em nome da rainha E folia em nome de rei Alegria em nome da rainha E folia em nome de rei Ai, mamar o jeito Ai, eu naveguei Vou confirmar A nova lei Se é de terra que fique na areia E uma brava só respeita rei Se é de terra que fique na areia E uma brava só respeita rei Ah, voar, voei Ai, como eu voei Vou confirmar A nova lei Alegria em nome da estrela E folia em nome de rei Alegria em nome da estrela E folia em nome de rei Eu partirei Ah, eu partirei Eu partirei Ah, voltarei Vou confirmar A nova lei Alegria em nome de Cristo Porque Cristo é o Rei dos Reis Alegria em nome de Cristo Porque Cristo é o Rei dos Reis Alegria em nome de Cristo